Mas foi um período muito difícil, e quando nós voltamos ano passado, em agosto, foi uma alegria, uma alegria para todo mundo. A gente vê alegria no olhar dos alunos, porque assim como nós, eles estavam isolados, a grande maioria em casa, não podia sair. As grandes reclamações quando eu ia dar aula, pô, professora, hoje a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue. Que saudade da campa, da escola, quando bate para trocar de professor, o horário do intervalo, todo mundo reunido no pátio. Então a pandemia para todo mundo foi um período muito difícil. A escola passou por reformas, né? A gente teve que colocar janelas de vidro, colocar pias nos corredores, fazer essa adaptação e conversar com os alunos para que eles se adaptassem ao novo modelo de escola que a gente está oferecendo para eles. Agora a gente voltou, a gente fala que 100% presencial, mas a gente segue todos os protocolos, com máscara ou com gel e tudo. A garrafinha de água para eles tomarem, né? A gente não utiliza mais o copo no bebedouro e a gente fica de olho neles, né? Para que eles possam estar fazendo tudo certo. Os pais eles ainda têm um pouco de medo do vírus, né? Que ainda não terminou, ainda não acabou, mas eles estão se adaptando a mandarem os filhos, eles estão com um pouco mais de segurança nesse momento, eu acredito. No segundo semestre de 2021, nós retornamos de forma escalonada. Para facilitar o controle, o estudante vinha uma semana e permaneceu uma semana em casa, então nós permanecemos assim até o final do ano de 2021 e nós retornamos com as atividades presenciais em 7 de março. E a primeira semana foi uma semana dedicada ao acolhimento, a orientação desses estudantes de como eles deveriam se comportar na escola, trabalhar aí toda uma campanha educativa para a partir do dia 14 nós retornamos com as atividades 100% dos nossos estudantes nas escolas. Ele dentro da sala de aula ele aprende mais, né? Com o professor, contato com o professor. A gente como professor, a gente tá vendo ali o aluno que tá aprendendo, que tá querendo aprender, né? Que tá estudando. Porque cada degrau que eles sobem, a gente se sente parte ali, um tijolinho que foi construído.